E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e esse episódio de Far Cry 4 é um desafio e tem um personagem principal, certo? Estamos aqui com Fausto Silva, tararara, mentira né, porque o Faustão agora tá magro, mas eu vou apelidar o meu elefante de Fausto, Fausto, vem cá Fausto Porque eu achei um nome bonitinho velho, nada contra, enfim, vamos lá então Faustito e Faustinho, esse aqui é o Faustinho E o desafio de hoje é limpar um posto avançado apenas com o elefante, tá? Então, o posto avançado escolhido é esse aqui, os sete tesouros de Ashran, eu vou pegar a minha arma para ajudar ele, qualquer coisa, certo? Vou pegar o Molotov também e bora pro ataque, vamos lá Eu acho que vai ser muito fácil, o elefante é muito forte nesse... ó, eu só vou ter que matar os caras que estão em cima, velho Já foi dois, já Os caras que estão no alto, eu realmente vou ter que matar no tiro, certo? E o alarme também, se eles forem ativar Olha, se liga, se liga, ó Caralho Ué, mas eu desliguei, o alarme continuou? Os caras quando eles ficam em alguns lugares são inacessíveis Cara, o elefante é muito forte, mano Aguentem firme, estamos indo Ué, mas eu já tive o alarme, né? Essa é a real, mas tudo bem Alguém me falou no meu vídeo Ali, ó, tem um amiguinho pra ajudar a gente, ó Vamos lá Sai, tigrinho Já sei, simbora, vai Ah! Faustinho! Não! O Faustinho morreu Gente, ele morreu muito rápido É porque eu pisei no fogo Ai, ai, socorro, agora ferrou, o tigrinho não veio me ajudar Caralho Eu tô sem tiro Nossa, deu tudo errado, velho Meu Deus Sai, molotov em vocês Caralho, ferrou Tigre, me ajuda, tigre Ai, ai Eu tô muito machucado Ai, ai, ai Nossa, ferrou tudo, mano Ferrou tudo Ferrou tudo Ah, você vai vir pra cima de mim, ô filha da puta A minha carne fez um bicho me atacar Ai, gente, deu tudo errado Que desastre O Faustinho morreu O Faustinho morreu, então assim, já falhei a missão já, né O desafio Ai, meu Deus do céu, eu tô sem munição Olha que situação tensa Caralho, foi o desafio que deu errado, hein Eu vou ter que fazer de novo esse aqui do elefante Mas como a gente já tá aqui, agora vamos terminar de limpar a base, né Ai, ai Ai, ai Sai, filha da puta Sai Facada Facada na teta Eu não quero trocar de arma Ah Facada no pescoço, rapaz Cadê? Tem cara aqui, ó Ai, ai Ai Ai, ai Nossa, ferrou Corre Tá, beleza Vamos lá arrancar aqui Me curar um pouquinho Ai Caraca, moleque Oh, deu tudo errado, mano Tudo porque eu pisei no fogo, velho Eu não sabia que o fogo ia dar esse dano todo Olha o outro, olha o outro Nossa senhora É Faustinho Cadê do Faustinho, gente Olha só, ele morreu com as perninhas durinhas Olha que engraçado Vamos ver se eu consigo Deixa eu arrumar ele aqui pra ele morrer direitinho, né Ai, ó Olha, olha A perninha, a perninha Oh Sai daqui você, rapaz Ah, né Esse cara é muito chato, mano Tira no estômago já Olha o tigre O tigre foi invocado por ele Yo, bitches Limpamos Mas o Faustinho morreu Morreu Ah Morreu Ah, galera Deu errado o desafio Vou tentar novamente Mas, enfim Limpamos mais um posto Então eu tinha que trazer A perna do Faustinho é engraçada também, ó E ela ficou tipo uma Portinha, ó Ó, ele dobra o joelhinho Aí você solta ele Ele dá um chutinho Maneiro, gostei, ó Vai lá, vai lá Pra ponta Arruma a perna Arruma a perna Vai Não atropela ele Tadinho, gente Vamos lá Vamos escolar ele Pra ele desaparecer Então, pessoal Bom, galera É assim Concernando mais uma Invasão à base O Faustinho morreu Eu tô com muita dó dele Mas é isso aí, Faustinho Muito obrigado Pela sua participação Nesse vídeo, viu Manda um recado aí Pra Patifaria, ó Manda aí, manda aí Olha, tá pedindo Pra vocês deixarem um like Um favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Ah, o tigre O tigre que eu ajudei Tá ali ainda Eita, pô Desculpa, gente Esse tigre é meu amigo Eu não posso matar ele Esse jogo fica um caos Muito engraçado Às vezes, né, mano Meu Deus Enfim, pessoal Muito obrigado Por terem assistido o Bessie Até aqui Um abraço do Patif E até a próxima E valeu